O valor da produção do leite em 2022 representou quase 13% do total do valor da produção agropecuária do estado, que foi de 61 bilhões de reais. Com isso, o leite tem o terceiro maior VPA estadual, superado apenas pelos valores da cadeia de suínos e do frango. O incremento na nutrição com massa verde através das pastagens de inverno é estratégico na estação mais fria do ano. São excelentes fontes de proteína. Nós temos as evenhas que chegam a 24%, 25% conforme a adubação do solo. Já a aveia, a gente chega tranquilamente a 20% com uma boa adubação. Então, são 20% de proteína. E já quando a gente trabalha com grão, o teor de amido deles também chega a 20%, 22%, 24%. Um pouco inferior ao milho comparado, mas é uma baita ferramenta para substituir parte do grão que a gente tem um déficit de produção no verão. Aqui nesta propriedade, atividade leiteira representa 50% da renda da família. Os produtores investem em genética e no fornecimento de pastagens de aveia e azevem. A chegada do inverno garante maior produtividade. O clima colabora e a nutrição com esses cereais permite ganho de peso e maior produção de leite. Se for comparar com a C4 de verão, que a gente geralmente tem, que apresentam altos teores de fibra e geralmente uma proteína um pouco mais baixa, os animais consomem muito menos, justamente por essa teor de fibra ser alta, que causa um enchimento muito grande no rumo e elas não conseguem mais consumir. Na propriedade, são cultivados cerca de 25 hectares de aveia e azevem para pastagem. E a produção de leite é de 15 mil litros por mês. Resultado que representa um aumento de 25% em relação ao verão, que não passa de 12 mil litros. A renda da atividade garante a estabilidade financeira da família. É, o leite sustenta bastante. O leite eu sempre digo que é o capital de gírio, que é o dinheiro que giramos na propriedade e acaba sobrando a cultura da soja para investimentos. O leite mantém a propriedade e a cultura da soja só para investimentos. O pasto, a vaca até produz mais o leite, ela aumenta a quantidade e é mais rentável também. Produz mais, dá mais, até o valor é mais agregado. Ajuda na qualidade do leite bastante, a proteína, a gordura aumenta e esse valor é agregado no preço do leite. A renda da família é mensal, todo mês, então entra naquele dia o dinheiro do leite. Para expandir os negócios, os produtores contam com o suporte do Programa de Assistência Técnica e Gerencial do Senar Santa Catarina. A base do programa é oferecer transferência de tecnologia e melhores práticas de gestão. Manejo nutricional, manejo reprodutivo, manejo sanitário. E para finalizar a visita, a gente controla de uma forma bastante rigorosa a parte gerencial. A gente faz controle de custos e controle de receitas e despesas completo. Além disso, o Estado conta com políticas públicas e privadas que incentivam os produtores no incremento da produção com cereais de inverno. A gente tem melhoramento genético das próprias plantas. Eu foco bastante aqui na questão da aveia. Em três anos, teve muito investimento financeiro em cima da genética da planta para ela ser mais resistente aos interpéries, desafios com calor, desafios com estresse hídrico. Com isso, a gente consegue aumentar o tempo vegetativo dela nas áreas. Ou seja, antes a gente tinha uma aveia que ela aguentava apenas dois pastejos. E hoje a gente tem aveias iniciando o pastejo no mês de maio, abril, maio e indo até setembro, outubro, conforme o clima.